Olá gente, tudo bom? Ao tempo que eu não estou aqui no Instagram para falar alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a Graça de Deus para vocês e aí a partir de hoje eu decidi fazer uma coisa diferente, inédita, na verdade, do que eu geralmente faço Todas as minhas feiras agora eu vou estar aqui, numa breve live conversando com você, trocando algumas segunhas trocando algumas ideias e eu gostaria de trabalhar com vocês um livro que adquiri recentemente, que foi por indicação de um outro livro que eu estou lendo, do autor Jay Adams Jay Adams, um grande escritor que eu gosto muito, estou lendo o livro dele Casamento, Novo Casamento e Divórcio um livro muito bom que eu estou lendo, é porque eu dou uma série de estudos é um grupo de estudos que eu faço parte e eu suspendi lá o curso porque eu estou ministrando uma outra aula no Catecismo de Heidelberg, nesse grupo depois eu volto novamente para o livro do Águas mas aqui no nosso Instagram eu vou estar compartilhando com vocês esse livro aqui, A Vida Cristã no Lar é um livro muito bom o intuito é fazer com que você reflita um pouco sobre a vida cristã que você tem como cliente no seu lar e ao mesmo tempo fornecer recursos para aconselhamento cristão como o livro do Águas propõe fazê-lo é um livro muito gostoso de ler é um livro fino, é um livro grosso é um livro bem, enfim, pequenininho pequenininho é um livro, é um livro que vale a pena você na sua casa, na sua biblioteca é um livro que vale a pena você ter na sua biblioteca, é sobre família é um livro sobre família é um livro que a gente vai falar nessas nossas, nossos encontros nas segundas-feiras nós vamos falar sobre família falar um pouco sobre isso e o tema da nossa abordagem de hoje vai ser tratando sobre o lar centralizado na pessoa de Cristo na pessoa do Senhor Jesus ele começa com uma pergunta muito interessante que eu acho que é uma pergunta que todos nós devemos fazer ele pergunta é possível ter um lar centralizado em Cristo no mundo atual de problemas e pecados? acho que é um grande problema que nós enfrentamos hoje é de fato o o que nós enfrentamos é de fato um lar cristão do mercado do mercado do marcado várias coisas que nós estamos vendo nós estamos vendo agora passaram um período convivendo dentro de casa olhando mais a sua mulher olhando mais os seus filhos e talvez alguns problemas surgiram que nunca foram tratados nunca foram resolvidos né naquele naquele primeiro momento e agora puderam fazê-lo e às vezes essa pergunta vem inclusive em lares de pessoas que se dizem cristãs há de fato um lar cristão debaixo dessa condição de pecado que nós vivemos é uma pergunta que as pessoas dizem não, não há um lar cristão porque porque tem também uma falsa ideia do que é lar cristão né também é uma falsa ideia sobre lar cristão se você é crente deve estar se interessado neste assunto você pode estar preocupado porque ele reconhece que em seu lar muito ele está muito a desejar quanto essa discussão de lar cristão então a primeira questão que você vai vai pensar é nossa assim o que é um lar cristão então não é um lar cristão então a preocupação começa a tomar conta do seu coração da sua mente dos seus atletas quando eu posso voltar para o meu lar voltar para a minha família voltar a ter uma família de fato cristã uma família de fato cristã é uma das problemáticas que nós enfrentamos né se isso é verdade não é de modo algum uma verdade restrita a você e ao seu lar que você diz que é um lar cristão porque você não vai encontrar um lar cristão em muitos lares e às vezes você acha que o seu lar também não é você não está você está na companhia de muitos outros crentes que em seus momentos de fraqueza lhe dirão que também enfrentam as mesmas dificuldades que você não enganemos a nós mesmos em sua maioria nos lares cristãos ficam lamentavelmente aqui os padrões bíblicos e todos sabemos muito bem disso então talvez devemos começar fazendo esta pergunta como é verdadeiramente um lar cristão é uma outra pergunta que ele levanta como é de fato um lar cristão e aí eu achei interessante quando ele coloca isso aqui para a gente que ele ele vai levantar isso e vai dizer assim olha um lar cristão para muitas pessoas é um lugar calmo aqui em casa né na minha casa no lar é uma casa muito tranquila muito calma eu sou basicamente calado minha esposa é um pouco mais agitada mas é um lugar de paz não que seja de paz no sentido de silêncio total silêncio absoluto não eu tenho dois filhos né um casal um casal e nesse processo ali que a gente tem o Lucas e o Júlio eles são realmente barulhentos eles falam barulho e tal e querem estudar e as vezes eles atrapalham e tal mas é um lar que tem essas coisas então as pessoas as vezes acham que um lar cristão é um lar de silêncio absoluto na imersão profunda do que do saber do saber de alguma coisa né alguma coisa desse tipo né um lar que não tem barulhos que não tem preocupações e aí ele coloca aqui é um lugar ídolico onde reinam continuamente a paz o silêncio a tranquilidade e a alegria é claro que não o primeiro e mais importante fato a se recordar sobre o verdadeiro lar cristão é que ali há e ali vivem pecadores então as vezes os nossos casamentos os nossos filhos conjugais elas acabam tendo problemas porque a gente esquece que a gente casou com um pecador isso me faz lembrar um livro quando pecadores dizem que sim né se não deram de Harvey né da publicada de leitura fiel também mas é esse é o detalhe importante você casou com a pessoa mais pecadora do mundo e ela casou com a pessoa mais pecadora do mundo nós somos cheios de pecado somos cheios de nóduas do pecado um dos exemplos disso é que quando nós brigamos no lar na família na casa o marido e a mulher estão discutindo as vezes e quase sempre nós escolhemos sempre as piores palavras para magoar o outro para ferir o outro para trazer o outro a sentir o peso da língua felina que a gente tem isso é terrível isso de fato é uma coisa terrível para nós e ele diz assim a ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito ou quase perfeito ela é uma ideia não bíblica se você acha que o seu lar é cheio de falhas e por isso você se acha não cristão porque um lar cristão seria um lar cheio de coisas tranquilas e calmas perfeitas é o lar perfeito esse é um outro equívoco que tem também sabe as vezes as pessoas querem ter um casamento perfeito nossos casamentos nunca serão perfeitos isso isso pode gerar lágrimas no coração de alguns e nos olhos de outros mas o nosso o nosso peraí gente deu uma queda aqui na minha na minha base aqui deixa eu botar aqui o nosso casamento ele não é um casamento que você diga assim oh o casamento maravilhoso é perfeito é é é cheio de de coisas perfeitas não de importância alguma ele ele é marcado por pecados e por isso há lágrimas por isso há dores por isso há desconfiança por isso há há malquerências por isso há irritabilidade há tudo isso nos casamentos os casamentos eles são marcados por essas por essas questões e o Adam nos lembra isso aqui nos lembra isso de maneira muito interessante ele diz o seguinte que o lar né no lar os pais falham e muitas vezes falham lamentavelmente falam no relacionamento mútuo falam em relação aos filhos e falam obviamente em relação a Deus não há culto no lar não há mais oração não há mais leitura bíblica não há mais nada que traga aquela aquela vida aquela piedade que formente aquela piedade cristã para falar em piedade eu estou lendo agora um livro muito bom né que é a prática da piedade do 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 Basley 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 um livro muito bom que é Lewis Lewis Basley Lewis Bill uma pessoa chama de Bill mas é Lewis Basley é um livro muito bom ele vai falar também sobre essas questões da prática da oração da vida a dois essas coisas sumiram sumiram e aí você olha para o celular e fica assim eu estou decepcionado às vezes nós pregadores nós que ensinamos a Bíblia ensinamos a palavra de Deus somos culpados de vender uma imagem errada do que é o lar cristão né uma imagem equivocada do que é o lar cristão então os pais eles vão falhar em relação aos filhos em relação a Deus em relação aos outros os filhos também falham né trazem boletins escolares cheios de notas baixas fazem pirraça no supermercado tentam fazer com que os caroços do feijão rolem pela faca quando o pastor é convidado para jantar marido e mulher discutem ficam irritados um com o outro e às vezes tem desentendimentos sérios é claro que há também resultados positivos mas o que quero ressaltar aqui é que há condições frequentemente que não são ideais elas não são as ideais não são as melhores isso não quer dizer que o seu lar não é cristão isso quer dizer que o seu lar é um lar cristão com pessoas pecadoras e que precisam entender que são pecadoras que precisam entender que estão mergulhadas também num mundo de pecado que o DNA do pecado não foi erradicado da vida humana mas que continua ainda na vida humana como um todo ok e aí talvez você esteja pensando o seguinte se há alguma diferença entre essa descrição e a casa do vizinho ao lado onde ninguém professa a fé em Jesus Cristo e parece que vive em paz não é assim que você vê às vezes parece que a casa do teu vizinho é mais tranquila é mais calma parece uma uma casa de fato de uma pessoa não vai à igreja não ora não lê a pílula não faz nada disso mas tem uma paz aquela coisa assim você não vê eles discutindo você tem uma sensação de que eles são quase crentes e você que vai à igreja professa a fé cristã e toda hora está discutindo com a mulher toda hora está discutindo com os filhos toda hora está vivendo um momento crítico no casamento um desafio sempre crítico no casamento na vida na vida a dois e aí é interessante porque esse é o grande ponto você pode estar pensando por que ele descreveu um verdadeiro lar cristão nesses termos de pessoas pecadoras e a resposta é simples é exatamente isso que toda a bíblia nos dá a razão de esperar entre as pessoas convertidas mas ainda imperfeitas eu vou tirar daqui porque aqui está está ruim para mim eu vou colocar na outra base aqui aqui na outra base pronto pronto fica melhor aqui então esse esse é um um processo muito muito doloroso aqui que você enfrenta e você pergunta será que que é verdade isso aqui será que há alguma verdade nisso e a resposta é essa que toda a bíblia ela dá razão para que a gente encara as pessoas convertidas como pessoas imperfeitas na verdade toda a bíblia trata gente do princípio ao fim de como Cristo salva homens do seu pecado a salvação ela é completa ela envolve justificação ela envolve santificação ela envolve glorificação as doutrinas básicas que nós cremos na doutrina e aí é importante que o que Adams faz ele diz assim olha essas doutrinas básicas da teologia cristã elas pertencem à esfera do lar a esfera da família a esfera do viver a doze então quando eu entendo essas doutrinas eu vou entender porque que o meu lar tem tanta dificuldade porque o evangelho chegou na alma de cada pessoa mas essas pessoas continuam sendo pecadoras justificadas sim mas pecadoras é interessante isso pela graça e por meio da fé Deus justifica os crentes no ato instantâneo isso quer dizer que Jesus morreu pelo homem para que a penalidade de seus pecados fosse paga e a justiça de Cristo fosse imputada ao homem no momento em que creem os crentes são declarados justo o dia de Deus então a doutrina da justificação uma vez justificados Cristo salva do poder dos seus pecados e por meio do processo vitalício ou seja durante todo o processo da vida todo o processo de sua existência processo vitalício da santificação você vai mortificando progressivamente o pecado na sua natureza caída e apravada algumas pessoas que me seguem aqui no Instagram que não são crentes mas que nos seguem podem achar estranho esse processo de santificação porque não compreendem como funciona esse processo de santificação regeneração santificação justificação são efeitos e obra da graça de Deus uns são atos da graça e outros são obras da graça de Deus na vida do pecador na santificação os crentes são transformados pouco a pouco a imagem de Jesus Cristo esse processo vitalício nunca acaba e o objetivo final é alcançado apenas na morte e aqui o pressuposto é aquela pergunta do catecismo que vai dizer que quando os crentes quando morrem eles são recebidos no céu e são aperfeiçoados em santidade esse é um ponto interessante dentro da teologia reformada presbiteriana confessional que nós seguimos ao morrer os crentes são glorificados e tornam-se perfeitos pela primeira vez em toda a sua vida porque eles vivem nesse mundo como pecadores você já entra nesse mundo como pecador você já entra como alguém imperfeito você não casou com a pessoa perfeita na sua vida e você não é a pessoa perfeita para aquela pessoa com quem você casou e talvez você diga assim eu não sou a pessoa perfeita eu não tenho as qualidades as virtudes do outro eu não tenho as virtudes que o outro precisa mas essa é a beleza do evangelho a beleza do evangelho é dizer que nós somos imperfeitos incapazes de sermos melhor para o outro e mesmo para Deus o único caminho que eu tenho para Deus é a pessoa bendita de Jesus é a pessoa bendita do Redentor é a pessoa bendita daquele Salvador de maneira imensurável aquele que nos ama em toda a nossa vida muito bem e aí o Adams ele lembra uma coisa interessante aqui ele coloca aqui a declaração de alguém como no consultório na conversa pastoral com ele no aconselhamento como a sua descrição do lar cristão difere da descrição da família descrente que mora ao lado qual é a diferença você está falando que somos pecadores a pessoa que está do lado também é pecador qual é a diferença e aí ele diz se você insistirá essa pergunta precisa ser respondida e na sua resposta está a mensagem do livro que Adams escreve um verdadeiro lar cristão é um lugar onde vivem pecadores nunca esqueça disto mas é também um lugar onde pessoas admitem esse fato eu sou pecador minha esposa é pecadora os cônjuges se entendem como pecadores e compreendem o problema do pecado e sabem qual é a solução e sabem também como o resultado que é essa solução que crescem na graça e no conhecimento do Senhor crescem no lar que amam um ao outro crescem no lar que de fato desfrutam no bem estar do outro então examinemos em maiores detalhes três diferenças significativas que tornam a situação completamente diferente entre um lar cristão e um lar não cristão em primeiro lugar os crentes admitem os seus pecados então Adams aqui nessa sessão vai dizer assim os crentes eles tem condição de admitir do seu pecado porque conhecem a Jesus e conhecem o evangelho ele diz por saberem que a Bíblia diz que nenhum crente jamais é perfeito mesmo nesta vida como diz 1 João capítulo 1 verso de 8 a 10 os crentes podem reconhecer esse fato e aprender a antecipar o pecado e se preparar para lidar com ele então quando eu sei que eu sou pecador e eu sei que o pecado está chegando na minha porta eu sei como trabalhar isso porque eu sou cristão eu não sou incrédulo o incrédulo deixa o pecado dominá-lo o cristão luta contra o pecado esse é o primeiro aspecto que Adam se coloca eu não vou ler todo o aspecto aqui porque o propósito aqui não é isso o propósito é apenas uma conversa aqui com vocês sobre o conteúdo que Adam levanta e também estimular vocês a adquirir o material o livro que é um livro muito bom é um livro baratinho eu comprei ele na Amazon recentemente por 8 reais 10 centavos está por 9 pouco agora mas é um livro muito bom muito bom mesmo que vale a pena ele diz aqui os pais podem certamente evitar muito sofrimento desnecessário na criação de seus filhos quando de maneira natural em vez de ficarem falsamente chocados e esperarem que seus filhos façam coisas erradas em casa na escola e até em público e é verdade sabe quando você parece assim meu filho é pecador e aí 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 E a gente aprende aqui também A gente falou sobre As características de um lar cristão, né? E nós vemos que um lar cristão A diferença entre um lar cristão E um lar de incrédulos É que primeiro os crentes admitem os seus pecados Então eles admitem os seus pecados O segundo, os crentes são os seus pecados, né? O segundo, os crentes sabem o que fazer com os seus pecados, ok? E aí, a família, a família, a família, a vida cristão, a vida cristão, a gente vai fazer com os seus pecados, né? Na verdade, é o cima do professor, né? Agora, é um bate-papo, utilizando esse livro aqui do J. Adams, sobre família. Então, os crentes abandonam os seus pecados. Eles não apenas sabem o que fazer com os seus pecados, mas também abandonam os seus pecados. Onde há vida espiritual, gente, há também crescimento espiritual. Então, onde há vida espiritual, há crescimento espiritual. Se a sua vida não tem crescimento espiritual, é porque não há alimento espiritual. Não há leitura da Bíblia, não há oração, não há dedicação a Deus, não há busca a Deus. Não há interesse por Deus, nem pela Bíblia Sagrada. Não há interesse pelas coisas do alto. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado como um todo. Nós, como cristãos, temos enfrentado esse problema. Então, o Adams é bem preciso. Onde há vida espiritual, há também crescimento espiritual. Nenhum crente pode permanecer o mesmo ontem, hoje e amanhã. Uma suposição fundamental da fé cristã é que haverá progresso, partindo do pecado e seguindo em direção à justiça ou à santificação. E isso é importante para a vida da igreja de Jesus. Às vezes, você é crente e não percebe que isso é importante para a sua família, para o seu lar, para o seu lar cristão. Isso é importante. Então, uma suposição fundamental da fé cristã é que haverá progresso, partindo do pecado e seguindo em direção à justiça. Onde houver estudo bíblico, oração, testemunho, comunhão dos santos, o Espírito Santo de Deus estará agindo para produzir o seu fruto. O fruto do Espírito Santo. Então, havendo uma vida cristã. Falta nas famílias de hoje uma vida cristã. Um compromisso com o cristianismo. Um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso com o evangelho do Senhor. Esse é o fato, né? Esse é o fato triste que a gente tem viciado, né? De maneira latente de nossa sociedade, né? Latente de nossa sociedade. Veja, e aí é interessante que o Adam diz que o livro dele aporta várias maneiras de como a Bíblia pode ser usada de maneira preventiva em lares cristãos. Para evitar provocações, problemas que a família do vizinho tem de enfrentar apenas porque ele não possui o espadão. Então, se você compara assim, nossa, a família do vizinho lá é uma família de crelos e tal. E agora eu estou num vendaval desse. Como eu resolvo esse problema? Você tem todas as respostas. Elas estão na palavra de Deus. Elas estão na escritura sagrada. Elas te ajudam. Elas te conduzem a uma vida cristã no lar. Muito bem. Todavia enfrentamos-nos com Deus e seus recursos, os quais estão todos centralizados em Cristo, como nós aprendemos em Colossenses capítulo 3, verso 12, que diz que em Cristo há todos os tesouros da sabedoria. Então, todo o tesouro de sabedoria que a igreja precisa, que a igreja ama e quer, de fato, para a vida dela, está na palavra de Deus. Então, eu preciso entender isso de maneira muito própria. Então, ele diz assim, as pessoas que vivem no lar cristão são pecadoras, mas o Salvador, que não tem pecado, vive ali também. Jesus vive também no lar. E isso faz toda a diferença. E aí, é curioso isso aqui, tá? Então, deixa eu só reprisar o que a gente já viu, para encerrar a nossa palavra de hoje com vocês. Lembrando que segunda-feira, segunda-feira, com a graça de Deus, tem mais outra live dessa, tratando sobre esse tema. Eu vou até anunciar para vocês, na segunda-feira, o que a gente vai abordar na próxima segunda. A esperança e ajuda para a sua família. Nós vamos falar como Deus pode trazer esperança para a sua família. Então, nós vimos na nossa live de hoje o que é um lar centralizado em Cristo. O que é um lar centralizado em Cristo. Primeira verdade que a gente precisa entender é que um lar centralizado em Cristo é um lar de pessoas pecadoras. São pessoas pecadoras. Eu casei com uma pecadora, você se casou com um pecador. Então, ou você vai casar com um pecador, ou você casará com uma pecadora. Entendendo que com quem você vai dividir o seu teto, o seu chão, não só o seu teto, mas o seu chão, é uma pessoa pecadora. Essa é a primeira verdade. Só que o grande ponto é que, como cristão, você tem alguns recursos à sua vantagem em relação àquele que não é crente. Aquele lar que não é cristão. É que os crentes vão aprender, dentro da cristão, a admitir os seus pecados. Eu pequei contra você, minha querida. Eu pequei contra você, meu querido. Eu pequei contra você, meu amor. Eu pequei contra você, meu amor, minha rainha. Seja lá o nome que você dê à sua companheira, ao seu cônjuge. Você vai trabalhar isso no seu lar, na sua vida, na sua vida. A questão é que você vai confessar, admitir os seus pecados. A segunda verdade que nós aprendemos nessa noite foi que os crentes também sabem o que fazer com os pecados. Isso é importante. Eles sabem como mortificar o pecado. De que maneira mortificar o pecado. Tem sim, Jônatas. Eu aviso sim, sem problema. Aviso, aviso, sem problema. Na verdade, eu fiz hoje de sopetão mesmo. E deu uma vontade tão grande de começar a compartilhar o conteúdo desse material aqui. Eu nunca mais tinha feito live pelo Instagram. Eu vou fazer no Instagram aqui uma live. E vou conversar com o pessoal lá na rede social. Eu não tive nem intenção de divulgar o conteúdo. Eu estou divulgando agora aqui para vocês. Que vou fazer a live toda segunda-feira abordando esse tema. O tema de família. É um tema que eu tenho vivido e experimentado isso na minha igreja local. O tema de família. A gente precisa trabalhar a família. E eu queria externalizar isso também para o pessoal que me segue no Instagram. Que me acompanha, acompanha o meu trabalho no Instagram. Então, é essa a ideia. Eu não vou fazer esboço, nada. Vou seguir somente o roteiro do livro. Vou ler o livro e, claro, trazer as ideias do que eu entendi sobre o livro. Para que a gente possa ter uma liberdade maior de conversar sobre esse tema. E a interação de vocês sempre nos ajuda nesse sentido. Muito bem. E aí nós temos que os crenças também sabem o que fazer com seus pecados. O que eles sabem fazer? Eles sabem ir ao estudo bíblico. Eles sabem orar. Eles sabem limitar a ação pecaminosa dos membros da família através da disciplina. São coisas importantíssimas que a gente vai aprender aqui. A gente vai aprender várias coisas aqui que são importantes. Para quem é solteiro, que me segue, vai aprender como casar, viver uma vida a dois. Vai ter ferramentas para aconselhamento, que é importante. A gente tem que aconselhar os lares que estão parados de estar ouvindo Cláudio Duarte, como a igreja hoje escuta Cláudio Duarte à vontade, à torta e à direita. Sem ter, de fato, o que é aconselhamento bíblico para casamento. E a gente vai fazer isso aqui de graça, sem cobrar nada a ninguém. Mas algo que é edificante para a gente. E também os crentes abandonam os seus pecados. Eles não apenas confessam. Eles não apenas sabem como trabalhar e restringir a ação do pecado. Mas eles também sabem e devem abandonar os seus pecados como um todo. Então, na próxima segunda-feira, gente, a gente se encontra de novo aqui. Eu vou mandar lá no grupo, viu, Jonathan? Eu vou mandar lá no grupo o convite antecipado. Vou elaborar até um convite bonitinho para colocar para o pessoal. Logo o Cláudio Duarte é. Para o pessoal ter acesso ao conteúdo, tá bom? O nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, gente, vai se chamar Esperança e Ajuda para a Sua Família, tá bom? Esperança e Ajuda para a Sua Família, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus estenda a graça. Deus manifeste a misericórdia deles sobre vocês. Quero agradecer o pessoal que esteve conosco hoje, né? Aí esteve conosco aí o Geraldo. Geraldo, um abraço. Deus abençoe. Saudade de vocês, meu amigo. O Hilton Terra, também lá de Recife, um abraço. Valteci, que foi minha vizinha ali numa rua aqui perto da cidade. Deus abençoe. Morgana, Deus te abençoe, Morgana. Deus estenda a graça sobre a tua vida. Jonatas, um grande amigo que eu tenho lá em Brasília. Deus abençoe o Jonatas. A Yara aí, né, que está aí conosco também. Um abraço a Yara. Ao reverendo Silvio Ribeiro, que é diretor do Instituto, Instituto Teológico Reformado do Brasil para Angola, onde eu dou aula lá também. Eu sou coordenador de EAD e também dou aulas na área de exegese, interpretação bíblica, apneumatologia, cristologia e eclesiologia. Tá bom? Então, também, deixa eu ver mais quem aqui. Deixa eu ver mais quem. É isso. Yara, né? Yara também que está aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Estele é graça. Ok? Então, segunda-feira que vem, neste mesmo horário, neste mesmo horário, com a graça de Deus, eu estarei de volta aqui com vocês, entre 6h40 a 7h, ali, nesse intervalo. Vai ser mais ou menos 6h40, tá, gente? Próxima segunda-feira, com a graça de Deus, para que a gente possa estudar um pouco sobre a Palavra de Deus. Na verdade, segunda-feira, não. Essa segunda-feira a gente não vai ter. Eu vou transferir para o horário mais cedo, né? Não vai ser neste horário, não. Vai ser entre 5h da tarde, na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem vai ser 5h da tarde. Você pergunta por quê? Porque na segunda-feira eu tenho pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação, então, eu não vou poder estar no horário que é, que eu programei para fazer essas lives. Então, eu vou fazer às 5h da tarde, na próxima segunda-feira, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre vocês e estenda a bondade e o amor deles sobre vocês, pela glória dele. Amém. Um abraço, eu tenho vocês aqui na nossa próxima live.